É, tá complicado, tá complicado. Hey galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo voltamos aqui com O Desastre. Caso você não conheça essa nova série aqui do canal, estamos no episódio 3, os outros dois vão estar aí na descrição. Ou a playlist toda, né, pra você acompanhar isso tudo. Esse desastre. Ah meu Deus, isso aqui é um mod onde a gente tem que completar quests, lembra muito de AgrarioCraft. Muito mesmo, a gente tem o nosso clone, bonitão, que foi uma coisa que a gente conseguiu no último episódio, né. A gente fez umas quests aqui louconas e... Ah, estamos sobrevivendo loucamente. É tudo louco e hardcore. Nesse episódio, vamos aqui dar uma saída. Eu separei altas coisas, muito obrigado a todas as dicas que vocês estão dando. Ah meu Deus, tem um creepinho. Tem um creepinho, tem um creepinho. Sai daqui. Meu Deus do céu, tem... O que que é isso? Ah, tem aquele creeper. Não, não, não. Não, não, não. Crepinho. Meu Deus, ferrou. Não, o creeper tá entrando em casa, não. Pera. Ah, ele dá uma mini explosão também. Pera. Quase. Ah, beleza. Não fez nada. Beleza. Estamos firme e forte. Vamos só matar mais esse creeper. Beleza. Vamos aproveitar e pegar toda essa dust que ele quebrou aqui pra gente. E as dicas foram, uma, cavar um buraco em volta da casa, né? Fazer tipo um buraco 2x2 aqui em volta de casa, pros mobs que forem vindo, cair nesse buraco e não atingir a gente, né? Outra que, que eu vi, né? Eu, eu testei aqui é, 10 saplings, eu consigo, ah tá, tá ali, que susto. 10 saplings, eu consigo encher um frasquinho de glass, um glass bottle. É, 10 saplings, enche um frasquinho. Aqui, mais 3, a gente enche mais um frasquinho. E é isso que a gente vai começar fazendo desde já. Vamos pegar aqui a nossa crook, que já tá quebrando. E vamos pegar o máximo de suprimento possível, o máximo de saplings possível. Acabou essa árvore? Corta tudo e planta outra. Não vou plantar essas gigantes que demoram muito pra quebrar o tronco. E a gente tem, é, dirt. É, bem escassa, né? A gente só tem uma, no caso. Não tem nem como ser escassa, porque a gente só tem uma mesmo. Ah, a gente tem que fazer mais. Vamos fazer mais uma crook? Aí, mais uma crook. Vamos lá. Não podemos parar. É, deixa eu ver quantas saplings eu já tenho. Eu tenho 3, deixa eu colocar aqui. Porque, o que acontece? Aí, ó. Tô ficando com sede já. Muita sede. E é complicado. Gente, a sede aqui é horrível. Eu já tentei gravar esse episódio outras duas vezes, só pra explicar aqui pra vocês. Que eu acabo regravando alguns episódios por questão de ficar muito ruim. Simplesmente fica muito ruim. Ou eu guardo um backup do mapa, só pra quem não sabe. Eu tô guardando backups do mapa. E caso o episódio fique muito ruim mesmo, eu não faça nada direito. Eu regravo ele corrigindo o que eu fiz errado. Então, essa é uma coisa aqui que eu já fiz errado. Deixa eu colocar já essas 10 saplings aqui dentro. Coloca aqui. Beleza. Vamos pegar mais coisa aqui. No episódio que eu gravei e acabei regravando agora. Cara, eu simplesmente terminei o episódio com nada de água. Eu ia morrer. Então, é bom, né? Manter aqui a calma. É difícil, eu sei. Eu sei. Mamãe, tá ficando branca a tela. Mamãe, não deixa isso acontecer, mamãe. Meu Deus do céu. Vamos pegar esses dois aqui. E plantar pra cima isso dessa vez. Aqui, nossa, tá até com zoom agora. Ah, eu vou colocar aqui mesmo. Melhor, nasce menor. Precisa de menos bone meal e dá pra terminar ela rápida. Vamos comer aqui, zombie jerk. Aqui, água. Água, água, água. Fio. Cadê os frasquinhos? Aqui. Pronto, tá enchendo. Tá enchendo. Vai logo, vai logo. Peguei. Vamos colocar o nosso camel pack. Ah, meu Deus. Pronto. Nossa, pronto. Agora enche. Vai. Isso é muito tenso. Meu Deus do céu. Aí, vamos pegar aqui mais saplings. Eu vou fazer isso muitas vezes aqui. Nesse episódio já pra garantir. Mais um. Já acabou a água. Acabei de fazer ela. Já acabou. Deixa eu ver quanto tem aqui. Deixa eu colocar mais três aqui dentro. Beleza. Ah, deixa eu colocar aqui. Fio. Tendo água durante a noite já é o suficiente pra gente sobreviver aqui, né? Ai, ai. Uma outra coisa que falaram pra mim sobre resfriamento de corpo. Essa água salgada aqui que tem aqui do lado, né? Ah, porque você não pega essa água aqui. Ela é salgada. Se eu tomar ela, desidrata. Eu sofro de desidratação. Sério. E ela resfria, sim, o corpo, mas até 40 graus. Ou seja, se tiver 41 graus, você entra nela e volta pra 40. Se tiver 39, continua subindo. Até 40 de novo. Vai dar pra encher esse frasquinho aqui. Beleza. Beleza não, né? Beleza não tá beleza. Mas já tá bem melhor que antes. Enquanto tu faz tudo isso, enquanto tu passa a noite, né? Mas não, não tá de noitão ainda. Ah, não. Começou, começou, começou. Começou a nascer, então, né? Vamos aqui fazer a Two Station. Que é a última coisa pra gente completar as coisas do Tinkers aqui, né? É uma Crafting Table. E uma Stencil. Aqui. Um Stencil. Um Blank Pattern, na verdade, né? A gente coloca aqui Two Station. E agora a gente consegue juntar as coisas que a gente pegou no último episódio, né? Esse Bone Crossbar e esse Bone Knife Blade. Com um Stick aqui. Um Bone Crossbar aqui. E uma Bone Knife aqui. A gente tem uma Dagger. Uma adaguinha. Ah, meu Deus. A espadinha. Temos aqui a nossa espadinha. É! Tínhamos o espadão. Agora a gente tem a espadinha. E o que ela é boa? A gente pode tacar ela. Isso é muito legal mesmo. A gente clica com o botão direito e você taca ela assim. Assim. Exatamente assim. Ela tem que... Três de ataque. O martelo tem quatro. Mas... Ela tá boa. Ela é boa. Porque você consegue tacar ela, né? E enquanto passa a noite. E esse Creeper tá aqui ainda com o zumbizinho. Vamos pegar esse banquinho. E sair de mansinho. Não. Aqui. Colocamos o banquinho aqui. E enquanto a gente senta no banquinho... Olha que legal. Aqui a gente tem fome. E quando a gente senta, não tem mais. Isso aí é dez. Então a gente vai poder ficar peneirando aqui. All night long. All night long. Até a nossa sede acabar e a gente morrer. Porque agora vem a parte boa. Boa não, né? A gente tem que conseguir um monte de pedrinha. Pra gente conseguir fazer o slab furnace. Que é uma furnace, né? Tipo uma fornalha normal. Só que feita com slab. Então gasta menos pedra pra você fazer ela. No caso eu preciso de três cobblestones. Três cobblestones é o suficiente. Não. Não. Seis. A gente precisa de seis cobblestones. Em um futuro próximo, né? Um episódio aí. Eu acho que o próximo. Já ou depois. Eu quero falar muito sobre o gerador de pedra. É só por causa que esse combustível que tem aqui do lado. Se o creeper cair, ele explode ultra-bastermente. Se a gente pegar aquele combustível e trazer com a água salgada que a gente tem do outro lado. Ele faz cobblestone. Então é um negócio legal aqui de se fazer um cobblestone generator. Só que pra isso a gente precisa de uma picareta, né? Então é uma coisa pra se fazer e não usar tanto ainda. Opa, a gente tem dez sais aqui. Que bom. Dá pra fazer aqui cinco zombie jerks. Carninha de zumbi de boa, né? Pra gente terminar essa quest aqui que a gente tá parado, falta calça, armadura e o capacete. A gente consegue fazer o quê? A gente consegue fazer armadura e o capacete. Tá, vai faltar calça que a gente passa... Assim que amanhecer a gente pega. Eu não vou usar bota porque esquenta muito. Nossa, esse barulho de aranha andando. Meu Deus do céu. Ah, a gente tem gunpowder e flecha o suficiente pra encher mais um cartucho. Aqui. E o cartucho tá aqui com a gente. Isso é legal, isso é legal. Vamos fazer aqui. Coloca aqui pólvora. Aqui flecha. E aqui o cartucho. Pronto. A gente consegue encher aqui. Pra nossa arminha. Aqui, vamos colocar o cartucho. E ficar preparado. Agora aguardar o próximo dia. Qualquer coisa. Qualquer coisa. A gente tem um peixe. Não, a gente tem os cold water. Então, se tiver realmente muito baixa a nossa sede, a gente usa o cold water. Mas, no próximo dia eu quero debulhar. Tirar muita sapling. Olha só que coisa mais linda. Vendo aqui as receitas, né? Me falaram muito sobre pegar leaves pra colocar dentro do food transposer, que também pega cada leaves, né? Cada bloquinho. É água, né? E é muito mais fácil. Só se pegar tesourinha e uma sapling. Cresce a árvore. Cada bloco de folha dá 100 MB. Mas eu não tenho tesoura. Como é que eu vou pegar? Oh. Então, assim que eu conseguir ferro, eu vou com certeza pegar isso. Porque vale muito a pena. Aí, tá amanhecendo. Tá amanhecendo. Beleza. Eu vou tomar um cold water. Só um. Só pra ficar, por enquanto, de boas. E vamos esperar aqui. Ah, meu Deus. Ah, vou ficar cadaguinha na mão. Vamos ver aqui. Ai! Saco. Sai daqui. Sai daqui. Ai, meu Deus. Filha da mãe. Morre. 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 Meu Deus do céu, quanta aranha. Olha isso. Meu Deus do céu, matei muito mob. Nossa, o tamanho de zumbi. Meu Deus. Vou comer maçã. Eu vou comer maçã. Não tem mais jeito. Pronto. Tem mais umas aranhas aqui em cima que eu vou matar agora. Morre, 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 morre. Vem. Morreu. 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 Agora vamos dar uma passada aqui. Nossa. A chama ferro. Se a gente achar mais um. Se a gente achar mais um, a gente não tem mais problemas com... Com sede. A gente não vai ter mais problemas com sede. Deixa eu matar esses dois aqui, porque meu Deus do céu. Mais um. Espadinha. Faça o seu trabalho. Calma. Com calma. Calma. Filha da mãe. Nossa, explodiu uma parte. Tá. Não é nada demais. Vamos reconstruir aqui. E Dust. Dust, Dust, Dust. Dust, Dust, Dust. Dust, Dust. Dust, Dust. Beleza. Aí. Plantei. Já recolhi. Plantei de novo. Dá pra fazer a nossa calça. A nossa calça pra completar aquele achievement. Vamos fazer aqui. Completa. Aí. Tem o Bronze X. O Obsidian Arrowhead. E o Red Heart Cannister. Eu acho melhor pegar o Bronze X Head. Porque esse aqui vai fazer flecha. A gente nem tem arco. E esse aqui vai dar um coração a mais. A gente tem que tomar cuidado. Mas vamos fazer o Bronze X Head. Aê. Fizemos uma quest. Ah, meu Deus. Estamos ficando com sede. Vai. Inverte isso aqui. E coloca aqui dentro. É, pessoal. A gente tá ferradinho com a água. Então o que eu vou fazer? Eu vou acelerar o processo. Não quero nem saber. Eu vou usar essas duas Gold Water Bottle mesmo. Não vou ficar pegando sapling. Enfim. E vou ficar o dia inteiro lá. Até pegar seis Cobblestones. Seis. No caso seria seis vezes quatro, né? Daquelas pedrinhas. Pra fazer o... O Slab Furnace. Fazendo o Slab Furnace. Dá pra gente fazer dirt. A gente consegue fazer dirt através de barris, né? Eu vou mostrar isso pra vocês certinho. Mas fazendo dirt. A gente consegue juntar a dirt com o frasquinho. Que eu mostrei no último episódio. Que faz aquela água suja. E esquentar ela. Dentro do Slab Furnace. E assim a gente consegue água limpa. Eu acho muito melhor do que ficar pegando sapling. Assim a gente não anda nunca. Tô ficando com sede aqui. Como vocês estão vendo. Mas eu vou pegar bastante Dust. Pronto. Já é o suficiente. Eu tô com um pack 12. E beber os Cold Water. E ficar lá. Porque assim vai ser bem melhor. Ah, meu Deus do céu. Eu tenho pelo menos pra colocar aqui? Não. Cold Water. Cold Water. Vamos. Agora sim. Vamos peneirar. Aê. Nossa, demorou muito. Demorou muito mesmo. Nossa, conseguimos aqui. 24. 6. Slab. Slab. Vai logo. Slab. Tá quase acabando. A nossa... Aê. Fornalha. A nossa... Nossa sede. Vamos colocar aqui. Hum. Fazer barril. Vai. Slab. Nossa, agora é corrida contra o tempo. É rir pra não chorar, na verdade, né? Coloca sapling. Eu não sei quantas são. Vamos ver. Aê. São 8. Tá composi... Compositando. Tá compositando. Nossa, é muito melhor. É muito melhor que usar o Fluid Transposer. Porque não usa energia também, né? Vamos esperar aqui. Compose. A gente podia fazer mais barril, na verdade, né? Tá difícil. Vou deixar aqui alguns... Aqui dentro. Olha a porcentagem, gente. Aê. Aê. Tá... Pronto. Pega aqui. Coloca aqui dentro. Tira. Coloca aqui dentro. Beleza. Tá quase lá. Tá quase lá. A gente vai conseguir beber. 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 Fazendo água. Fazendo água. Aê. Nossa, é desespero. É desespero. Começou. Comecei a ficar com os efeitos da sede. Vai, bebe. Bebe água. Quase. Quase, cara. Quase. Agora a gente pode compose mais coisas. A gente pode colocar várias coisas aqui dentro, né? Tipo Rotten Flash. Maçã também. Né? Beleza. Ficamos com 30% aqui de sede. Ah, eu nem vi o que que dá. Quais são as quests que a gente liberou, né? Nossa, que... Ah, aqui. Fizemos já essa. Hum... Olha, deu aqui um Autonomous Locked Invator. Um Hopper. Dois Pneumatic Serval. Eu acho que eu vou pegar o... Water Bottle, hein? Meu Deus. O Iron War nem precisa. Porque a gente já peneirou bastante. E isso aqui seria... Cantaloupe. Ah, tá. Seria a semente de melancia. Tá, não. Vou pegar o Water Bottle. Não quero nem saber. Vamos. Ah, meu Deus. Eu desespero aqui batendo. Vamos aqui esquentar esses Water Bottle. Aê, vamos colocar esse Water Bottle aqui. Hum... Bebe. Bebe, meu querido. Bebe. Aê. Pera. Bebe mais um pouco, cara. Vou comer meu último lanchinho. Falou, lanchinho. Isso aqui seria pra... Pra ficar peneirando automaticamente. Hum, hum, hum. Hum, eu acho, né? Se vocês tiverem dicas de como usar isso aqui, eu faço. E deixa eu ver... Ah, deixa eu ver o que que liberou aqui. Liberou pra fazer Even Hotter e Or Multiplication. Ah, com Smeltery, né? Hum... Entendi. Rice. E ficar matando um monte de bicho. Ah, tudo bem. Bom, eu acho que eu tenho que sair lá pra matar os bichos. Então, próximo episódio. Espero mesmo que vocês tenham curtido esse episódio de hoje, né? Foi tenso. Mas a gente conseguiu fazer as coisas. Estamos com 64%, 65%. Ele tá tomando aguinha. Vai terminar a aguinha. Mas a gente conseguiu... Aê. Chegou de manhã ainda por cima. Próximo episódio a gente vai conseguir bem mais coisas. Com certeza. A gente vai ter... Bem mais água. Vamos assim dizer, né? Mas muito obrigado a todos que assistiram. Não esquece daquela avaliação legal que vocês dão. Também me deem sugestões no Twitter e aí nos comentários que eu leio todos. Muito obrigado a todos que assistiram. Se inscreve no canal quando você não seja inscrito. E... Fui! Um oferecimento de Unique Host. Acesse o link na descrição e garanta já seu desconto.